Você vai precisar de 4 maçãs, 4 palitos, essas duas aqui já estão prontas. Um copo de água, uma colher dessa de café cheia de corante vermelho, meio quilo de açúcar cristal, uma colher de vinagre, o açúcar. Agora vamos pôr a água aqui, a água e o vinagre aqui dentro. Vou ver se não precisar colocar a colher, não precisa, só vai fazendo assim. Deixar feia feia. Tem que lavar bem as maçãs antes, deixa eu ver. Tem que firmar bem, ó. Deu. Fervendo mais ou menos uns 20 minutos. Aí depois a gente vai mostrar o quanto. Baixar o fogo. Não tá bom, isso aqui é um ponto importante, isso aqui tem que prestar bem atenção. A hora eu vou botar aqui, ó, depois pingar aqui na água, até o gelinho pra água ficar gelada. Ainda não tá bom. Deixa eu ver, mais um pouquinho aqui. Não, ainda não tá bom. Tá mostrando aqui, né? Ainda não tá bom. Tá meio molinho aí. Quanto que ele vai ficar bom, explica. A hora que a gente joga ali, ele cair igual que um vidro, aquele barulhinho assim de um vidro quebrado. Vamos ver. Fez tudo? Quase. Fez tudo danadinho aí pra dar o ponto, né? Tem que ter. Não deu ainda, tá durinho, ó, mas ainda não deu, ó. Tá durinho, mas ainda ela tem que fazer um barulhinho na hora que ela cai lá dentro. Fez lá na carne. Fez barulhinho, eu acho. Fez, né? Fez. Deixa eu ver. Agora deu. Fez barulhinho? Fez, agora fez não. Tá bem no ponto. Agora fica assim, ó. A maçã, ó. Tá assim, ó. Que legal. Vai pegar o excesso, senhora. Ficou bonita, né? Ficou linda. Botou o alumínio. Dá de fazer mais aqui, não é? Esse tanto aqui dá pra fazer umas oito maçãs, quase. Ficou bonita. Ficou bonita. Ficou bonita. Ficou bonita. Ficou bem vermelhinha, né, Miss? Uhum. Parece da branquinha de neve. Se você gostou, deixa um joinha e se inscreva no canal. Agora aqui, ó. É só pegar, dá pra tirar esse excesso ali, pra não tirar. Colocar no saquinho, no saquinho, e amarrar uma fitinha com lacinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí